O cristianismo está diminuindo drasticamente ao tamanho de se tornar a religião minoritária nas próximas décadas. Isso foi divulgado por um novo estudo que alega que até o ano de 2045, o cristianismo será uma religião de minorias, segundo os pesquisadores. E eu não sou cristão, Ruth, o que tem a ver com isso? Eu acho até bom mesmo que o cristianismo diminua. É, mas os dados mais aprofundados desse estudo não mostram simplesmente uma rejeição ao cristianismo institucionalizado, mas a fé em si. Não que as pessoas sejam obrigadas a acreditar em alguma coisa ou acreditar no transcendente, mas a verdade é que isso, antropologicamente, socialmente falando, em vários outros aspectos, pode ser muito negativo para a nossa sociedade e, nos apegando a contextos bíblicos e escatológicos, estamos vendo aí uma profecia bíblica se cumprir. Bom, mas que estudo é esse? Ele foi divulgado recentemente e sugere que o número de cristãos dentro dos Estados Unidos está diminuindo rapidamente e sendo substituído por aqueles que não se identificam com nenhuma religião. Ah, mas isso é só lá nos Estados Unidos. Mas presta atenção, a nação que é considerada o maior berço cristão da atualidade é os Estados Unidos. Então, o que está acontecendo? Um novo relatório do Pew Research Center e do General Social Survey, que foi publicado agora na terça-feira dessa semana, descobriu que há um aumento significativo de adultos deixando o cristianismo para se tornarem ateus, agnósticos ou nada em particular. Ou seja, não estamos vendo aqui um número de pessoas abandonando somente o cristianismo. que, por um lado, o abandono do cristianismo institucional, que é esse que foi completamente corrompido, é até positivo, desde que essas pessoas não abandonem sua fé em Deus. Mas o que estamos vendo não é somente as pessoas abandonando o cristianismo institucional, mas sim a sua própria fé. O estudo prevê também que se um número de cristãos com menos de 30 anos abandonando sua fé acelerar além do ritmo atual, os adeptos da religião historicamente dominante nos Estados Unidos poderiam se tornar uma minoria até o ano de 2045. Observando como aproximadamente 90% dos americanos se identificaram como cristãos desde o início da década de 90, o estudo observou que esse número, que inclui crianças, também caiu para 64% em 2020 durante a pandemia. O número de pessoas dentro dos Estados Unidos que se identificam como não afiliadas religiosamente acabou disparando ainda mais, de 16% que era em 2007, para 29% em 2020, segundo a pesquisa. E como eu falei, não é nem negativo as pessoas abandonarem a religião institucionalizada por conta do histórico de corrupção. Mas a preocupação maior é que as pessoas estão não somente abandonando as instituições, mas sim a sua fé. Outras religiões, como judaísmo, islamismo, hinduísmo e budismo, representaram ali aproximadamente 6% em 2020. O estudo também apresentou quatro cenários hipotéticos pelos quais o cenário religioso dos Estados Unidos pode mudar nas próximas décadas. Em um cenário, os pesquisadores analisaram o impacto potencial de jovens cristãos adultos abandonando não somente a instituição, mas sim a sua fé, ou então mudando de afiliação sem nenhuma limitação, ou seja, trocando de prática religiosa, o que eu não acho tão desesperador assim. A questão é que as pessoas estão deixando de acreditar em Deus. Os outros três cenários levantam a hipótese de outros tipos de desfiliação religiosa crescente, mas todos eles mostram que os cristãos continuam a encolher como parcela da população nos Estados Unidos, mesmo sob a suposição contrafactual de que todas as mudanças pararam completamente no ano de 2020. Todos os quatro cenários projetam fileiras crescentes entre os religiosos não afiliados ou que não têm nenhuma espécie de crença ao longo do próximo meio século. O único cenário que projeta os cristãos mantendo-se como a maioria nos Estados Unidos até 2070 é se ninguém mudar de afiliação religiosa após 2020, ou seja, o fato de que também existem pessoas que são cristãs, que não deixam de acreditar em Deus, mas que apenas mudam de religião. Ou seja, os poucos cristãos, podemos dizer assim, que teremos no futuro, segundo a pesquisa, estarão dentro de outras instituições religiosas ou outras práticas de espiritualidade. É claro que é possível que eventos fora do modelo do estudo, como guerra, depressão econômica, crise climática, mudanças nos padrões de imigração ou inovações religiosas, possam reverter as atuais tendências de mudança religiosa, levando a um renascimento do cristianismo nos Estados Unidos. Mas não há padrões de comutação atuais dentro dos Estados Unidos que possam ser considerados nos modelos matemáticos para projetar esse cenário, ou seja, as chances são bem pequenas. Os dados do estudo mostram que, embora mais americanos, mais velhos, permaneçam identificados com o cristianismo institucionalizado, muitos adultos mais jovens estão cada vez mais mudando para nenhuma espécie de crença, e não somente de nenhuma prática religiosa. Se o ritmo de mudança antes dos 30 anos acelerasse ao longo do período da projeção sem nenhum freio, os cristãos não seriam mais a maioria no ano de 2045. Não somente cristãos no âmbito religioso institucional, mas a questão das pessoas que creem em Deus, segundo os pesquisadores do Pio. E nesse cenário, o número de religiosos não afiliados seria de 52%, e o número de cristãos cairia para 35% até o ano de 2070. A mudança, é claro, não terminou, e não há razão para pensar que vai parar abruptamente, segundo os pesquisadores, que ainda acrescentam que, ainda assim, se menos futuros jovens adultos mudarem do cristianismo para nenhuma filiação, ou quererem outra coisa no sentido da espiritualidade, o futuro cenário religioso pode se assemelhar a um cenário de ateísmo, podemos dizer assim, majoritariamente perpetuado dentro dos Estados Unidos. Os pesquisadores previram, com base em tendências geracionais recentes, que o cenário mais provável entre suas hipóteses é que o cristianismo está em declínio total, com a mudança religiosa permanecendo limitada a 50%. Agora, por que isso é preocupante? Primeiro que um povo sem espiritualidade é um povo que não teme muita coisa, não teme as consequências do pós-morte. E todas as religiões, todas as práticas de espiritualidade, colocam, de certa forma, um freio no ser humano. Ou seja, ainda que a espiritualidade não fosse nada divino, fosse algo inventado pela cabeça do homem, ela só nos ajudou no processo civilizatório, dando limite ao ser humano que fica com medo do pós-vida, e aí evita fazer coisas erradas quando está aqui nesse plano físico. E muitos, ainda acreditando em uma consequência pós-vida, ainda fazem o que fazem. Imagina se não houvesse. Ou seja, como costumo dizer, a religião, da forma que ela foi projetada para controle, de certa forma, ajudou a conter o nosso lado primitivo, a animalidade do ser humano, para que a gente não se engolisse vivo. Antropologicamente falando, nós tivemos aí um benefício civilizatório com a religião, ou com a fé em alguma coisa no pós-vida. Agora, puxando sardinha aqui para a minha espiritualidade, em cima do que eu creio, isso aí me lembra muito profecias bíblicas, né? De um tempo que fala sobre a grande apostasia. Esse é um grande sinal de que o cenário do juízo final está se aproximando, o cenário para o governo do anticristo, da besta, que é descrita em Apocalipse 13, está sendo preparado com tudo isso que estamos vendo. Ou seja, a grande apostasia que a Bíblia fala em várias passagens, nós estamos vendo aí se cumprir bem diante dos nossos olhos. Mas como assim? Haverá de fato uma grande apostasia durante o fim dos tempos? Bom, a Bíblia indica que haverá sim, uma grande apostasia durante o fim dos tempos. E o que é apostasia? Significa abandono da fé. A grande apostasia, inclusive, é mencionada em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 3. Em algumas outras traduções, é chamada também de a rebelião. E de fato, é isso que é uma apostasia. É uma rebelião, um abandono da espiritualidade. O fato de você decidir não acreditar mais em Deus, ou negar a sua existência, ou negar que Ele é o Todo-Poderoso, que foi Ele que fez o universo, o mundo, etc, 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 de uma forma completamente militante e massificada, como nós estamos vendo agora, trata-se de uma rebelião contra o Criador. O fim dos tempos vai incluir também uma grande rejeição total à revelação de Deus. Essa é uma apostasia, ou seja, um abandono da fé de um mundo completamente caído. A ocasião que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses foi para corrigir alguns dos erros relativos ao fim dos tempos, né? E que muitos cristãos daquela época estavam tendo uma interpretação errada, ouvindo, inclusive, falsos mestres. Os cristãos em Tessalônica estavam com medo de que Jesus já estivesse vindo e eles haviam perdido a salvação, né? E agora estavam na tribulação esperando a repescagem, né? Que os pré-tribulacionistas acreditam. Paulo já havia, inclusive, explicado acerca do que era o que chamamos hoje de arrebatamento, né? Ali em sua primeira carta, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 16 e 17. Paulo ali escreve sua segunda carta para assegurar a eles que, ao contrário do que eles tinham ouvido dos falsos mestres, e apesar da perseguição que eles estavam sofrendo, o dia do Senhor ainda não havia chegado. E em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 3, Paulo deixa claro que o dia do Senhor será ali um dia de julgamento mundial, como está escrito em Isaías, capítulo 13, versículo 6, também fazendo uma ponte ali com Obadias, capítulo 1, versículo 15. E isso não ocorrerá até que duas coisas principais aconteçam. A primeira é a grande apostasia que nós já estamos vendo acontecer. Em segundo lugar, o homem da iniquidade deve ser revelado, aquele que é chamado de o filho da perdição, também conhecido como o anticristo. Uma vez que essa pessoa se dê a conhecer ao mundo, o fim dos tempos realmente estará chegando. A identidade do anticristo é algo que acompanha os crentes no evangelho de Sananda desde o primeiro século. Ali você inclui, muitos acharam que era Calígula o anticristo, Caio César, Napoleão, os papas romanos e por aí vai. Mas segundo o apóstolo João, ali em uma das suas epístolas, o espírito do anticristo já está na Terra há bastante tempo. Ou seja, o espírito do anticristo usou muitas dessas lideranças para cometer atos abomináveis, mas ele irá se apossar de um, um único, tá? Para que ele possa se apresentar à Terra e cumprir ali o que vemos ali escrito em Apocalipse 13. Esse homem da iniquidade, de acordo com 2 Tessalonicenses 2, 4, é aquele que se oporá e se exaltará sobre tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de modo que se estabelece no Templo de Deus proclamando-se Deus. Claramente, isso ainda não aconteceu. Ninguém desde o tempo de Paulo se estabeleceu como Deus no Templo Judaico ou em qualquer outro lugar como Deus da humanidade que veio salvar o mundo. Dois mil anos já se passaram desde que a epístola foi escrita e o dia do Senhor ainda não chegou, mas está se aproximando. Paulo nos assegura que esse dia não virá até que a apostasia venha primeiro. Ou seja, para que o anticristo se manifeste, o cenário precisa estar preparado no campo econômico, no campo cultural e principalmente no campo da espiritualidade. Deve-se haver uma grande apostasia da fé no próprio Deus e não na questão institucional religiosa. Ou seja, se você não se identifica mais com uma instituição religiosa, mas ainda acredita firmemente em Deus, em seu filho Jesus Cristo ou Sananda e no seu evangelho e pratica isso, você não está no meio da apostasia. E é isso, meus amigos. Nós estamos vendo aí o cumprimento de uma profecia bíblica bem diante dos nossos olhos. Esse vídeo aqui não tem o intuito de dizer que você é obrigado a ser cristão, que você é obrigado a acreditar em Deus. Por um lado, é muito compreensível porque muitas pessoas abandonam a sua fé. É compreensível porque as pessoas olham para o mundo e falam assim, nossa, um mundo tão cheio de maldade, tão cheio de perversidade, será que de fato existe um ser superior? Se existe, por que ele está intervindo? Tem gente que não deixa de acreditar em Deus, mas fica com raiva dele porque tanta coisa ruim acontece e ele não intervém. Então, por que eu vou servir a um Deus que deixa que a maldade aconteça? Vale lembrar que em todas as religiões, não somente no contexto judaico-cristão, uma das coisas que foi mais respeitada pelo Deus Supremo, o Deus dos Deuses, o Deus que está acima de todas as coisas, é o livre-arbítrio, o poder de escolha que você tem. Então, você pode escolher entre acreditar nele ou não, entre amá-lo ou não, mas você não precisa ser um grande antropólogo para perceber que isso vai trazer muitos malefícios para a nossa sociedade. porque o ser humano vai deixar de acreditar em Deus como divindade e vai colocar uma outra coisa em seu lugar, ou seja, um poder político que será interpretado inclusive como alguma espécie de divindade, algo que aconteceu inclusive no Egito Antigo. Acontece na China nos dias de hoje, o Deus majoritário da China é o Partido Comunista Chinês. Na Coreia do Norte, a mesma coisa acontece e isso agora será posto em prática em escala mundial para que aquele que chamamos de o anticristo possa se manifestar. Nós estaremos nos aprofundando mais nesse assunto lá no grupo O Documentarista para Despertos, exclusivo para assinantes da nossa página no Facebook. Você vai lá na página do Facebook, clica em Central de Assinaturas, seja um assinante da página e você terá acesso a esse grupo secreto onde nós estaremos nos aprofundando nesse e em outros assuntos que não dá para falar sem filtros aqui e lá. A gente fala à vontade sem filtro, expondo perguntas e a gente interage melhor. Do Morigatou Gozaimasu. Sayonara.